A cabeça do Gal é o exagero, onde ele vai a cabeça vai primeiro O Gal tá em São Paulo, a cabeça no Rio de Janeiro A cabeça do Gal é o exagero Tchá, tchá, cabeça do Gal é o exagero Tchá, tchá, onde ele vai a cabeça vai primeiro Tchá, tchá, o Gal tá em São Paulo, a cabeça no Rio de Janeiro A cabeça do Gal é o exagero Tchá, tchá, tchá Aê, uma das melhores, hein? Um beijo.